Olá meus amigos internautas, eu estou aqui com vocês para mais um vídeo para o canal pessoal se você é novo aqui já vai se inscrevendo, deixando seu like e compartilhe para todos seus amigos aí que venham se inscrever aí no canal e hoje vamos lá para o rio Taperuá fazer uma pesca lá de tilápia para vocês e o que nós pegar nós estaremos mostrando para vocês daqui a pouquinho para vocês você viu aí, estamos aqui na volta do rio entrando aqui já no município de Barra de São Miguel e desse lado aqui o município de Cabaceiras, desse lado Poqueirão vamos mostrar para vocês lá quando nós chegamos lá vamos fazer um vídeo mostrando para vocês um pouco aí da nossa pesca, pesca de tilápia então fico, não aguardo aí e daqui a pouco eu volto para vocês mostrando um pouco o que nós pegamos ainda hoje para vocês se nós pegar um pouco de tilápia aí vamos registrar e mostrar para todos os inscritos aí do meu canal então se inscreva, não deixe de dar seu like até daqui a pouco e aí está aí meus amigos internautas como eu já tinha prometido para vocês aí mais um dia de pesca aí deixando para vocês aí o pescado de hoje esse amigo Damião aí tratando aí as tilápia aí que nós pegamos aí pegamos aí um pouco de tilápia aí né começamos aí um pouco ou mais de dez horas da manhã agora já são mais de três horas da tarde pegamos aí faixa aí de uns 15 a 20 quilos de peixe aí para vocês então pessoal o assunto de boqueirão aí o assunto é para as pessoas então é isso aí pessoal se você é novo no canal se inscreva dê um like compartilhe deixe de dar melhor qualidade aí para toda toda a galera aí que são inscritos no meu canal então pessoal então o vídeo foi esse até o próximo vídeo aí eu estarei gostando ainda esta semana para vocês